Música Muito boa tarde aos internautas. Estamos aqui hoje no evento do encontro regional da região sudoeste e temos uma mensagem bastante importante, interessante, que nos foi pedida a passar para os nossos participantes. Na verdade, essa mensagem está composta de três sub-mensagens. São três temas importantíssimos que estão sendo tratados. O primeiro deles é a precificação do passivo. Está num contexto maior de precificação de ativo e passivo, um tema que está sendo largamente discutido não hoje, mas há muito tempo, mas ganhou uma tônica especial agora, neste momento, em função de todas essas mudanças de mercados à vida em 2013. Então, pela criação de uma comissão temática de número 4 pelo CNPC, com a contrapartida da ABRAP, criando também um grupo ad hoc para que possa ser estudado ali, compondo com contadores, atuários, economistas, advogados, para que busquemos aí uma definição bem mais clara e uma solução tupiniquim para que, como os ativos e passivos dos nossos planos previdenciários devam ser marcados. Na apresentação de hoje, nós buscamos trazer quais são as alternativas de precificação de passivo que nós temos, algumas delas, pelo menos a gente exemplificou, e os efeitos que essas precificações podem trazer na volatilidade maior ou menor do passivo. Mas, mais do que isso, a gente procurou mostrar que, além de existir alternativas, existe o que o passivo não convive isoladamente, ele convive com um ativo. E que, dependendo da forma que o ativo e o passivo estão sendo marcados, nós vamos ter maior ou menor volatilidade nos resultados. Também é claro, fica cada vez mais claro, que não necessariamente nós tenhamos que ter uma única forma de precificação de passivo. Isso vai poder depender da modalidade do plano, do tipo do plano, do seu porte, se está fechado, se está aberto. Mas essa discussão, ela está em aberto, e a nossa missão nessa questão da precificação de passivo aqui hoje era simplesmente começar a provocar o debate, trazer algumas ideias, ou seja, um tema que agora temos aí cerca de seis meses para debater com o sistema e levar nossas ideias ao CNPC para uma possível regulamentação. Um outro tema muito importante que também nós traçamos aqui, já não é a primeira oportunidade que a gente aborda esse tema, mas ele vem ganhando cada vez mais importância, na medida que o passivo previdencial, ele realmente está ganhando cada vez maior importância dentro das nossas entidades, é a questão da aderência das hipóteses. Nosso foco hoje, o principal, foi a taxa de juros, mas nós sabemos que a marcação do passivo, ela depende de outras hipóteses, de inúmeras hipóteses, principalmente em planos de benefício definidos. Mas no foco da taxa de juros, nós buscamos mostrar o quão é importante que a entidade veja todo o arcabouço normativo que nós temos, todo o arcabouço técnico que existe à sua disposição, para que ela possa efetivamente trazer para os seus planos de benefícios uma taxa de juros que seja realmente aderente e adequado à realidade daquele plano. Então, essa questão da aderência também, a gente frisa que não adianta nós conversarmos sob precificação de passivo, se o meu passivo não está com uma taxa de juros ou com as outras hipóteses adequadas. Também isso foi um recado importante que a gente vem debatendo na questão da aderência. E um terceiro subtema, mas que todos eles estão interligados, é a questão da gestão do risco. A gestão do risco, na verdade, é uma resposta que as entidades têm que dar à supervisão baseada em risco. Então, as entidades cada vez mais necessitam adentrar nas questões de gestão do risco e hoje nós abordamos a questão da gestão do risco atuarial, que é uma parte da gestão maior do risco que a entidade tem que promover. E mostrando claramente que a gestão do risco não resolve todos os problemas, mas ela traz a maior condição à entidade de mitigar os seus riscos. Ela antecipa possibilidades que a entidade possa ter maiores alternativas de adotar ações sanadoras com o tempo necessário para que determinadas situações de risco não venham efetivamente se configurar no futuro. Então, foram os três recados que nós passamos aqui hoje, de uma forma que todo o material fica à disposição também na internet, a BRAP deve disponibilizar. E eu agradeço a atenção de todos vocês.